1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar e 1 meia colher de chá de sal, 1 ovo e 150 ml de água. Vamos misturar até formar uma pasta, vamos acrescentar a água, vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. São aproximadamente 2 minutinhos a prensa. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 40 minutos. Vocês põe o alvo por cima para avançar para ajudar a crescer na água. Essa massa já descansou. Vamos trabalhar com ela. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo. Vamos recortar a lateral. Eu vou usar o presunto e o queijo na pitada de orégano. Vamos fechar. Vamos fechar. Retira todo o ar por dentro. Fechador para pastel ou com o garfo vocês apertam na lateral para fechar. Retira todo o ar por dentro. Agora vamos levar para fritar. Sobra apenas isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. E foi maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.